A loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você! Sandálias femininas a partir de R$ 30,00, bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na loja Teteia e concorra a um forno micro-ondas. Promoção válida de 5 de novembro. O Maciel Café tem a pedida certa para sua fome. Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela entrega pelo telefone 3672-1261 ou 9789-1228. Maciel Café, lanches e refeições. Fabiano prestigiando, ex-atleta, grande nome do Internacional. E daí Fabiano, qual é a sensação de ter largado a bola, mas continuar no meio da galera aí nesse corpo a corpo aí? Isso é bom, é gratificante para o atleta? Ah, com certeza, né? Hoje trabalho no Internacional, trabalho na área de comunicação social do clube, relacionamento social do clube. E é onde a gente viaja o Brasil todo aí, com os consulados que nós temos. Sempre é bom, né? O Inter levar a sua história para o seu torcedor. Aqueles que ainda não têm a oportunidade de conhecer o Beira-Rei ou conhecer algumas coisas ainda, né? Que tem no Inter. É sempre bom. E outra, né? Acho que é um encontro de Colorado, de família, né? E você vê, nós estamos aí no... Falta cinco rodadas para nós terminar o Campeonato Brasileiro. Nós não estamos em uma boa posição, mas você vê que o torcedor ainda acredita no time, né? Isso é uma prova que o torcedor nunca vai abandonar o seu clube, nunca o Inter. A primeira paixão é o Internacional. E acho que isso que é legal. É a força, a demonstração de ontem que a torcida teve também no Beira-Rei. Quase 40 mil pessoas demonstrando o apoio ao seu clube, ao nosso clube. E hoje estamos aqui de novo nessa festa aí. Ô Fabiano, tu foi um símbolo de vitória. Conseguiu muitos títulos pelo Inter, grandes vitórias. O teu nome ficou lá no Hall da Fama, digamos, principalmente pelo Grenal, que é de 5x2. O que está acontecendo nesse momento? Porque parece que o Inter tem jogadores, tem qualidade, mas a coisa não está acontecendo. Na tua opinião, o que está havendo? Agora, como eu falei, falta cinco rodadas. A preocupação nossa ali, dos nossos torcedores, é que o time saia dessa posição para daqui um ano, dois anos, nós formarmos um time novamente para disputar títulos importantes, libertadores, o próprio brasileiro, a Copa do Brasil. Mas acho que agora é a hora de focar para a gente sair dessa posição. Acho que o que aconteceu de errado nós vamos deixar esse ano. para o ano que vem nós vamos começar tudo zerado. Fabiano, tu largou a bola há poucos anos aí. O que tu sente mais falta da época de quando tu jogava a bola? Cara, era parceria, né? A gente, o ambiente de trabalho, a brincadeira, aquela brincadeira que tinha tudo ali, a gente sente falta pra caramba. Acho que é, eu acho que quando o jogador termina, é o ambiente que falta mais, né? Que pra nós, assim, se acordar cedo, brincar, às vezes a gente reclamava, né? E hoje faz falta essa convivência aí. Fabiano, tu é do interior de São Paulo, hoje tu já tá há bastante tempo em Porto Alegre, escolheu Porto Alegre, vai continuar morando aqui no meio dos gaúchos? É, eu sou mineiro, fui criado no interior de São Paulo e estou já há 20 anos aqui no Rio Grande do Sul. Cheguei aqui com menos de 20 anos e é onde as coisas aconteceram comigo, na minha vida, profissionalmente, pessoal, então hoje meus amigos são tudo do Rio Grande do Sul, são pessoas que me abraçam, então eu com certeza, o resto da minha vida é o Rio Grande do Sul aqui. E como é que é a tua relação com a torcida do Grêmio, onde tu vai aí no dia a dia? Eles te, 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 brincam contigo ainda, te chamam de carrasco ainda, como é que é? Tem, tem, tem muitos ainda aí que às vezes eu vou brincar aí, brinca comigo, chego, não pode nem me ver ainda, que tem aquela, um pouco aquela mágoa, né, de 97, 5 a 2, mas é, é o bom que tem o respeito, né, de alguns torcedores do Grêmio, que sempre vem com respeito e a gente acaba brincando e sempre voltando em cima do 5 a 2 aí, que é o carrasco deles. Falou, Fabiano, obrigado aí por deixar a torcida chegar e tirar foto aí, sucesso, meu irmão. Valeu, muito obrigado, eu agradeço. O Maciel Café tem a pedida certa para a sua fome, Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela e entrega pelo telefone 3672 1261 ou 9789 1228. Maciel Café, as lanches e refeições. A loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você. Sandálias femininas a partir de R$ 30,00, bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na loja Teteia e concorra um forno micro-ondas. Promoção Válida V, 5 de novembro.